Hoje nós vamos falar de revestimento de cozinha. Aqui na Florença Color Mix, a gente tem muita variedade de estilos, estampas, texturas. Então hoje eu vou ajudar você a fazer a sua cozinha dos seus sonhos. Quando você vai escolher o revestimento da cozinha, anteriormente você já fez uma definição, que é o estilo que você vai usar, se é um estilo mais moderno, um estilo mais rústico, um estilo mais minimalista. E aí são vários revestimentos que você tem para isso. Uma das funcionalidades da cozinha é como você vai usar cada revestimento dentro do seu conceito. A durabilidade, a funcionalidade, isso é muito importante na hora de você escolher o revestimento. Então nós vamos falar um pouquinho dos azulejos. Os azulejos têm muita facilidade na manutenção, ele tem muitas estampas e vários estilos. Por exemplo, esse daqui é um azulejo metrô, um tradicional das cozinhas clássicas, que também você pode usar dentro de uma cozinha super contemporânea. O azulejo, ele é um produto fácil de aplicação, tá? E muito fácil de manutenção. Tem também os estampados. Esse azulejo, diferente do que eu apresentei anteriormente, ele já tem uma estampa, ele já tem como característica ter as bordas mais irregulares, tá? Então assim, você vai escolher dentro da sua preferência e o estilo do acabamento. São várias estampas, vários modelos, como também o ladrilho. Olha só que lindo isso daqui, ó. Esse revestimento, ele já é um ladrilho, um formato mais quadrado, ele não tem brilho, ele é um modelo fosco, ele cabe tanto para uma cozinha moderna, quanto para uma cozinha mais rústica. Tudo depende da composição que você está fazendo no ambiente. Num ambiente mais moderno, você pode usar o ladrilho junto, por exemplo, com os concretos, né? Que dá uma carinha meio urbana no ambiente, mais minimalista. Você pode combinar com os tijolos. Nem só a textura, né? Que define se o produto ou se o ambiente é um pouco mais rústico. Os tons que você vai utilizar, as cores também define. Você pode usar piso com cores de terracota, fica um ambiente perfeito. Com a madeira, dá um toque muito especial. Outro produto que fica maravilhoso na cozinha é esse revestimento, que ele é da linha Provençal. Inclusive, ele esteve presente na Casa Cor, em São Paulo, que foi um sucesso. E esse produto, ele é uma exclusividade da Florença Color Mix. Você consegue fazer várias composições com esse produto. Inclusive, ele tem três tons que você consegue compor dentro do ambiente. Os três fazendo uma composição, uma paginação bem diferenciada. Ele cabe dentro de uma cozinha clássica, como ele também cabe dentro de uma cozinha minimalista. Onde você vai usar tons mais para o cinza ou tons mais neutros, né? Para deixar esse ambiente bem aconchegante. Mas se você gosta de um estilo mais colonial, ou aquele estilo que remete à sua infância, aí eu vou te apresentar um revestimento maravilhoso. Que ele é pintado à mão. Ele pode ter os bichinhos que você quer, tá? Que você entra naquela cozinha, você lembra a casa da vovó. E são infinidades de modelos que a gente tem para você escolher. Aqui na Florença Color Mix, que a gente vai personalizar da forma que você quer, da forma que você gosta. Aquilo que remete à sua infância, que te traz memórias. E isso que é gostoso. Quando a gente vai escolher um revestimento, a gente também tem que escolher com amor. A gente não é simplesmente um revestimento para só a funcionalidade do ambiente. A gente tem que ter essa essência, né? É a parte tão gostosa, porque o revestimento ele dura muito. Ele pode durar até 50 anos numa casa, né? Então isso tem que ser feito com muito carinho. E a gente está aqui para ajudar você a fazer isso. E ainda falando dos vários tipos de revestimento, a gente tem as tradicionais pastilhas de vidro. que ficam perfeitas na cozinha. E a sua funcionalidade é excelente, fácil de manutenção. E deixa, assim, a decoração maravilhosa. São diversas texturas, diversas cores, que vai trazer muitas opções, né? De você conseguir decorar de uma forma rápida, fácil e fica linda. Por exemplo, esse modelo aqui, ele tem um aço inox, tá? Aqui no tom preto. Quem gosta de usar muitos tons escuros, né? De repente você está decorando uma cozinha mais minimalista, você pode usar o inox junto. Ela fica bem moderna. Esse é um outro modelo. Você percebe que ela já é uma pastilha, que a cor é mais forte, mais vibrante. E ela é menor. Ela é uma pastilha nanomosaico, que ela tem 0.8 de tamanho. E ela tem diversas cores. Vai deixar, assim, a decoração maravilhosa. Esse modelo já tem umas nuances diferentes. Inclusive, se você notar o brilho dela, ela tem folículos de ouro, tá? Que vai dar um brilho, assim, diferente. Quando a luz bater nela, você vai ver as nuances, né? De douradinhos na pastilha. Então, você consegue dar um efeito super bonito na cozinha. O revestimento, ele faz parte da decoração. Então, temos que, além de pensar nessa parte da beleza, na sua funcionalidade. Normalmente, na cozinha, a gente usa mais um piso acetinado, tá? Isso vai depender do ambiente, do tamanho do ambiente. Por quê? Se você é uma cozinha que você usa muito, se você colocar um piso polido, ela vai ser um pouco mais escorregadia. Se você usar um piso mais fosco, ela é o ideal, porque ela já tem uma aderência maior e não vai te trazer esse tipo de problema. Os pisos que têm atrito para uma área externa, também pode ir na cozinha. Porém, o que vai acontecer é que você vai ter uma manutenção maior. Como, por exemplo, você colocar um tijolo, ou uma pedra, ou um mármore mais rústico nas paredes. Ele vai exigir um pouquinho mais de atenção, onde você vai usar permeabilização, mas você vai poder, sim, fazer a cozinha do jeito que você idealizou. A Florença Color Mix tá aqui pra te ajudar. Se você não tem um profissional na obra, pode contar com a nossa equipe de consultores, que será um prazer atendê-lo. Venha conhecer os revestimentos que inspiram.